Málicos Eu posso te oferecer o mesmo Você não entende? Eu não estou interessado em poder Eu quero restaurar a ordem Restaurar a ordem, Jedi? A pobre tolo Ela acabou Ela caiu muito antes do expurgo Ela caiu sufocada pela tradição Surta pelas glórias passadas Cega pela guerra incessante Talvez Mas nunca acaba, Málicos Estamos aqui agora Podemos aprender Reconstruir a partir dos erros Jedi aprendendo Não há futuro para eles Por que você não vê isso? Está na hora de algo novo Você e eu Podemos construir algo diferente Algo bem melhor Não Então Datomir Será o seu túmulo Não adianta se esquivar Eu sobrevivi a coisa pior Você não é poderoso o bastante Me acerta! Me acerta! Golpe de sorte! Ha ha ha! Anda! Amigão! Ajuda! Ata-da! Takatâ hisses Beleza. Duezas Na sonraki Não adianta se esquisar Você é o miserável Minha mente é afiada Minha mente é afiada Ah, eu quase acertei. Me acerta! Ah, você é bem rápido. Completamente inútil. Vê, Padawan. Eu tenho foco. BD, estimulante! Ah! 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 Eu errei ao pensar que ficaria ao meu lado. Morra logo! Você não tem direito a dormir. Não tem direito a magia. Levante, Calcastes. Você não moveu ainda. Muito bem, Jedi. Não tem direito a magia. O que é isso? Vai agora, Malico! É só roubar que pode. Golpe de sorte. Muito lento. Não vai evitar a morte pra sempre. P.D. Estimulante. Não há chance de esquivar. Mara, vamos terminar isso! P.D. Estimulante. Tudo bem, Jedi? Vai agora, Malico! Me ajuda, Malico! Me ajuda, Malico! Me ajuda, Malico! Só roubar que pode. Me ajuda, Malico! Me ajuda, Malico! Não vai destruir! Não vai destruir! Não vai destruir! Não vai destruir! Você não vai me vencer! O que é isso? É como você disse, Málicos. Datumil será seu túmulo! O que é isso?